Essa é uma gestação de 19 semanas, nós estamos vendo aqui o nenê que está cefálico, a mão colocando perto da boca aqui, a saída do outro para cá, o colo para cá, o nenê está cefálico já, a cabeça em direção ao colo, as mãos aqui perto do rosto, vamos apagar aqui o desenho, repara o contorno do nenê bem bonitinho, você tem filho já? Quantos filhos você tem? 1 Qual é a idade do nenê? 5 anos Filho homem e filho mulher? Óbvio Um menininho de 5 anos? Sim Aqui nós estamos vendo a cabeça dele vista por cima, a moleirinha da cabeça do nenê, certo? Como está com quase 19 semanas a gente consegue levar as estruturas aqui, esse aqui por exemplo é o cerebelo aqui ó Amanda pergunta, com 16 semanas eu consigo saber o sexo do nenê? Aqui a gente fala a partir de 13 semanas, cada serviço tem um protocolo, então onde você for fazer o serviço, o exame de ultrassom você pergunta lá, qual é, em que idade mais ou menos que o médico costuma falar o sexo, geralmente o médico tem um período que ele prefere falar o sexo, mas sim é possível ver com bastante segurança com 16 semanas, mas depende de cada, de cada serviço né, do protocolo de cada serviço. aqui nós estamos vendo a cabeça, repara, coluna vertebral, a espinha do nenê, olha lá a espinha, com as costelas né, da nuca do nenê, aqui a nuca do nenê, a coluna vertebral aqui e a cabeça para cá, coluna, 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 a espinha do nenê, essa parte homogênea, claro, é toda placenta, o escuro líquido amniótico, então a placenta é posterior. Sim. Está passando bem da grandeza? Sim, bem. Não sente nada? Não. Aqui a mão do nenê, repara, a mão fechada, punho e cotovelo aqui. A outra, a mão cruzada aqui ó, cotovelo e mão para baixo. O nenê está com a mãozinha cruzadinha. Antebraço cruzado, cotovelo e mão, mão e cotovelo, cruzadinha aqui. Olha lá a cruzada. Sim. Repara o coração do nenê batendo aqui. Cálquis. Cálquis. Cento e sessenta e dois minutos por minuto. Essa mancha escura abaixo do coração é estômago. A outra mancha escura aqui embaixo é bexiga. Bexiga. Estão vendo os pés? Olha lá a fala do pé. Calcanhar aqui, dedinhos para cá. Vamos ver qual que é o tamanho desse pé aqui ó. Do calcanhar até a ponta dos dedos está medindo. 3,5 centímetros. Ele é bem pesudo. Ele é bem pesudo. Olha lá o pé ali, olha lá o pé. Olha o outro pé aqui. Olha o outro pé aqui. Olha o outro pé aqui. Mãos, pés. Falta ver agora a genitália. O que será que é, hein? Olha lá as mãozinhas cruzadinhas aqui de novo. Olha lá as mãos cruzadas na frente do corpo. Atenção, vamos ver aqui o sexo do nenê. Margem da genitália na tela. Aqui está uma coxa. A nádega. Outra nádega. Outra coxa aqui. Ai, o menino quer ver? Sexo, sexo. Sexo. Ai, o menino. Sexo homem, sexo masculino. João Lucas. João Lucas. Vou colocar o desenho, olha lá. Margem disso. Pipizão lá, Dani. O desenho já está com 19 semanas, 306 gramas, 24 centímetros aqui. Gestação normal de 19 semanas. Sexo masculino. Parabéns, mamãe. Obrigada. Parabéns, papai. Irmãozinho ficou contente aí? Vai ter irmãozinho para brincar? Sim, mamãe. Eu vou jogar para lá e jogar bola e vou deixar ele para as minhas coisas. Isso mesmo, isso mesmo. Vou fazer tudo para ele. Isso mesmo. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.